Olha a bruta na pista, colheitadeira Jondir, mudando aí de roça, ela vai toda montada aí, com os pneus tudo hein, aí é gigante Aí tem pressão, vamos aqui devagarzinho aqui, atrás, na curva, foi pra registrar esse vídeo, dessa belíssima máquina, é essa da grandona hein, tá ocupando a pista toda, praticamente Acho que ela vai entrar bem aqui, tem uma, tá tendo uma colhita nessa lavoura aqui do lado, ó, tá tendo até umas máquinas colhendo ali, ó Provavelmente ela vai entrar aqui, nem vou inventar de ultrapassar Até porque O espaço tá bem pouco ali, e aí tamo na faixa contínua, né Ali na frente tem uma descida, não dá pra ver, vou atrás desse trem Trem não, máquina né Não é um trem, é uma máquina, vou chegar mais pertinho dela aqui Agora eu vou Deu seta pra parar Aí a pichona aí Tchau, brigado Essa aí é uma Jondira, ali tem uma MF Isso vai sendo aqui então Em União do Sul Mato Grosso, União do Sul tá logo ali na frente Vou aproveitar e fazer um vídeo então Chegando em União do Sul Nem peguei o pau de selfie É bom com pau de selfie Segurar com a mão mesmo É isso aí, tô vindo ali da roça Isso aqui é a Rodovia MT-080 Esse trecho aqui que eu passei a última vez Era De chão Aí veio uma empresa aqui E fez uma casquinha de ovo aí Melhorou, né Mas tá estourando tudo O asfalto não dá nem Três centímetros de largura De espessura, quer dizer Mas aqui era chão Ajudou bastante Esse trecho aqui Eu fazia quando eu Ficar mais fácil Fazer esse vídeo Pronto Peguei ali o equipamento Facilitar Eu viro o telefone mais fácil Que é só girar aqui O telefone não dá pra fazer isso Vou dizer agora É como Quando eu tava fazendo o serviço Pra quem acompanha aí Tem um vídeo no canal Que é um vídeo de capa Que é ensinando Como operar a escavadeira É uma catepila 322 No vídeo Eu tava fazendo aqui Numa fazenda aqui Nessa rodovia Eu passei lá Essa semana Foi antes de ontem Lá em frente A entrada da fazenda Só que era de noite Nem deu pra fazer vídeo Essa aqui é a 080 Então eu tô indo aqui Sentindo o Mato Par Eu passei aqui A última vez Foi em 2021 Correlia pra cá Pra lá Pra cá pra lá De lá pra cá E aí o tempo vai passando Esse asfalto aqui Foi feito em 2022 Mas é bem diferente A gente vai sair agora Da casquinha de ovo Olha a diferença Aí vamos entrar no asfalto Que a gente tinha Olha a diferença Tem até um Um ressalto Aqui então Aproveitando O embalo do vídeo lá Da colheitadeira Então estamos aqui chegando Na União do Sul Opa União do Sul Tô doido É Edim Eu vivo errando Eu vivo errando os nomes Gente Me desculpa União do Sul É outra cidade Pra cular Moço Cular pro lado Feliz Natal La Cláudia Pra lá Aqui é a União do Norte Meu Deus do céu Eu não sei se no início do vídeo Eu falei errado Mas agora eu percebi Que eu falei União do Norte Que coisa Gente Cabeça no outro lugar E fazendo o vídeo Falando de uma coisa Edim Normal Então é isso pessoal Aqui a gleba É pequenininho Vou seguindo ali Com essa carga aqui Ali pro Miritituba Após o descarregamento lá Nós vamos ter novidade no canal Fazer uma viagem aí Vai dar uns vídeos diferenciados Vamos pro Sul de novo Sul do Brasil Positivo? Tudo de bom pra vocês pessoal Vamos rodar Gratidão Tchau Tchau Tchau